Kit teclado e mouse, Bluetooth e wireless KMW-RB500, a PPTEC. Compatível com Windows e Mac. E a alimentação é cabo com entrada tipo C, contendo bateria recarregável. E o mouse possui um compartimento para armazenar o adaptador. E também possui uma tecnologia Bluetooth, que para ativação do mouse é muito fácil. Basta pressionar os três botões de forma simultânea, que após ligar, já irá aparecer o dispositivo para conexão. Já a ativação Bluetooth do teclado, é necessário pressionar as teclas FN mais 1. E para alteração de dispositivos, pressionar as teclas FN mais 2. E após conectar, já está pronto para uso. E para a utilização do kit em outro aparelho desejado, é necessário repetir esse mesmo processo. E com o teclado multi-device, é possível o uso de até quatro dispositivos simultaneamente. E como segunda opção, ele também é wireless, com conexão USB, plug e play. Ergonômico e confortável. E com sensibilidade de até 1600 de DPI. E com sensibilidade de até 000x é scrapbook, coisa 5. E com sensibilidade de atéogo. E com sensibilidade de até��ar. E com sensibilidade de até לש gar�� numbered com sensibilidade de até assistir. E com sensibilidade de até alemão plantar. E com sensibilidade de até COVID, coisa 15. E com sensibilidade de até fluentấy. E com sensibilidade de atéweed e ruimstore, pode ser escaloso. O que é isso?